Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante Eudora. Vim trazer para vocês aqui a revista de ciclo 4 de 2023 da Eudora, com o lançamento na capa Novo Eudora Pulse Action. Vamos ver o que tem de bom aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para suas clientes e para suas colegas de setor ou de região, tá bom? Vamos ao vídeo. Eudora Pulse Action 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 É isso aí pessoal, essa foi a campanha 4 de Eudora, revista para clientes. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário e o seu like para ajudar o engajamento do canal. Beijo e até o próximo vídeo.